Sua conta pode estar em perigo? O Roblox foi hackeado? Oh my God! Roblox não tem mais desculpa pra lançar o servidor brasileiro? E mapa famoso do Roblox é vendido, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Quem acompanha a gente deve se lembrar que há mais de um ano atrás o mapa Welcome to Blox Burger foi vendido por mais de 100 milhões de dólares. Sim, foi um fenômeno, um mapa do Roblox ser vendido por tanto dinheiro. E na própria época a gente comentou que isso deveria se tornar uma tendência no Roblox. E dito e feito, mais um mapa do Roblox foi vendido por uma quantia milionária. O jogo Ultimate Football foi adquirido, comprado pela Voldex, por um preço multimilionário. O valor exato é desconhecido. A Voldex já é dona de alguns outros jogos populares no Roblox, como o Dungeon Quest e o Driving Party. Sim, mais um jogo do Roblox foi vendido por uma cifra de milhões. A gente não sabe exatamente qual foi o valor, mas com certeza eles não pagaram barato. Até porque o jogo é de extremo sucesso. Apesar de não ser muito conhecido aqui no Brasil, já que se trata de um jogo de futebol americano, o Ultimate Football Event tem um acesso de mais de 163 milhões de visitas. Então realmente é um jogo extremamente popular no Roblox. Ele até acabou ficando um pouco conhecido aqui no Brasil durante o The Hunt, já que ele tinha um dos emblemas mais difíceis de pegar. O emblema era tão difícil de conseguir que eles preferiram comprar o mapa do que conseguir o emblema. Então isso deve se tornar uma tendência no Roblox. Ainda mais que agora o Roblox liberou que mapas sejam transferidos de propriedade, desde que sejam para grupos. Isso tem o seu lado bom, porque você pega uma empresa maior, tem muito mais investimento no mapa, mas também tem o seu lado ruim, porque o mapa pode acabar mudando. Assim como a gente viu acontecer com o Elkut Blox Burger, que anunciou que em breve ele ficará de graça. É verdade. Se vocês acompanham a gente, vocês devem se lembrar que o Roblox lançou uma nova atualização, ao qual ele liberou o botão de notificação onde você pode ativar nos mapas. Assim recebendo as notificações dos seus mapas favoritos, como evento ou possíveis itens grátis. E agora o Roblox acaba de lançar uma nova atualização para os criadores de mapas poderem ficar te pedindo para ativar o sininho. Roblox criadores agora podem solicitar aos usuários que ativem notificações para suas experiências, com uma nova API de notificação. Sim, talvez você já tenha visto isso. Ao entrar em alguns mapas do Roblox, agora você pode receber um aviso daquele mapa pedindo para você ativar o sininho de notificação. Eu, na verdade, sou meio contra isso, porque eu acho que alguns mapas podem abusar dessa ferramenta. Mas o Roblox já avisou que ele se previniu para evitar spams. Para evitar spams, esse prompt será limitado a ser exibido uma vez a cada 30 dias, para cada usuário. E não será exibido se o usuário já tiver ativado notificações para uma experiência. Tudo bem, o mapa só pode te mandar essa notificação a cada 30 dias. Mas imagina se todos os mapas que você joga ativa essa notificação. Então cada mapa que você for entrar vai ficar subindo uma janelinha. Eu não jogo mais! Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o segundo país que mais joga Roblox. A gente só fica atrás dos Estados Unidos, que é o país onde o Roblox foi criado. Então o Brasil é o segundo país que mais tem engajamento e mais tempo passa jogando Roblox. E não só isso! Em 2024, o Brasil foi o país que mais baixou Roblox para celulares. A gente, inclusive, ficou na frente dos próprios Estados Unidos. E mesmo assim, a gente não tem um servidor aqui no Brasil. Eu sei que algum de vocês devem estar pensando, Ah, não compensa para o Roblox investir aqui porque tem bastante gente que joga. Mas o pessoal aqui brasileiro é pobre, brasileiro não gasta dinheiro no Roblox. Não, meus amigos, vocês estão enganados. E o Brasil é um dos países que mais gastou dinheiro no Roblox. De acordo com o site AppMagic, em março, o Brasil conseguiu entrar para o top 6 países que mais geraram receita ao Roblox. Pela Play Store e App Store somados, totalizando mais de 1 milhão de dólares gerados. Sim, em março desse ano, no mês passado, o Brasil foi o país que mais gastou dinheiro no Roblox. Eu acho que com isso, basicamente, acabou as desculpas do Roblox lançar um servidor no Brasil. Realmente é muita coisa, mais de 1 milhão de dólares, levando em consideração a média salarial aqui no Brasil, que não é muito alta. Sim, a gente é um país mais pobre em relação aos outros e mesmo assim a gente gasta muito dinheiro dentro do Roblox. Então, por favor, Roblox, cumpra a promessa e lança um servidor aqui. Nada funciona, nada daqui é do pobre funciona. Talvez você já tenha reparado isso alguma vez navegando pelo Roblox, que simplesmente você estava em algum grupo que você não lembra de ter entrado. Bem, isso não acontece só com você. Aconteceu, inclusive, com a conta oficial do Roblox, que supostamente teria sido hackeada. O quê? Não acredito. Um grupo conseguiu, por meio de uma vulnerabilidade, ou seja, um glitch, fazer com que a conta oficial do Roblox entrasse em seu grupo. Apesar do Roblox não ter ficado online, ele já saiu do grupo. Sim, simplesmente um grupo aleatório no Roblox conseguiu fazer com que a conta oficial do Roblox virasse membro do grupo. Pra você que não sabe, a conta Roblox, a conta número 1, é a conta oficial do Roblox. Basicamente, ela é usada pra subir os itens oficiais do Roblox pro catálogo. E alguém, simplesmente, a gente não sabe como, conseguiu dar um jeito de hackear ou usar algum glitch, algum bug, pra fazer com que essa conta entrasse num grupo aleatório. O grupo November Update continua no ar e ele faz referência a um incidente que aconteceu no final do ano passado. Onde uma suposta conta do David Bazook, criador do Roblox, fez uma postagem enigmática. Onde falava, vocês estão prontos pra atualização de novembro, que nunca aconteceu. Vocês estão prontos, crianças? E tomara que, supostamente, essa pessoa que hackeou tenha feito só isso, de entrar nesse grupo. Não tenha feito nenhum outro estrago nessa conta oficial do Roblox. Não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece. Isso já aconteceu com o Roblox no passado. Vale lembrar que não é a primeira vez que algo desse tipo acontece, já que em 2021, um usuário conseguiu postar várias t-shirts pela conta do Roblox. Agora, se nem a conta oficial do Roblox tá segura, imagina a nossa. Complicou. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que tá assistindo, fica o convite pra se inscrever. A gente tá na meta de chegar nos 390 mil inscritos e tá faltando menos de 3 mil. Então, por favor, se inscreve aí. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. E ativar o sininho. E ativar o sininho. E ativar o sininho. Legenda Adriana Zanotto